Música Olá, boa noite pra você, agora 6 horas 53 minutos. Hoje é 26 de janeiro, prazo final para resolver o impasse entre Sindicato dos Metalúrgicos e General Motors. O emprego de 1.600 funcionários que estão em lay-off, a chamada licença remunerada, está sendo discutido na reunião que começou cedo e prossegue até agora. Participam do encontro neste sábado o diretor de Relações Institucionais da General Motors, Luiz Moan, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Antônio Ferreira, o Macapá, o secretário nacional de Relações do Trabalho, Manuel Messias Nascimento Melo, e o prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida. A reunião acontece na sede do Centro de Indústrias em São José dos Campos. Do lado de fora, manifestantes cobravam a manutenção do emprego. 1.598 funcionários da fábrica de São José correm o risco de perder o trabalho. Na última reunião, uma audiência pública na Câmara Municipal de São José dos Campos, o diretor de Relações Institucionais da GM, Luiz Moan, chegou a falar sobre um possível fechamento da fábrica na cidade e a demissão dos 7.500 funcionários. O risco não é fechar o MVA, esse é o menor risco. O risco é em quanto tempo eu tenho que fechar o complexo. É disso que nós estamos falando aqui. A falta de um acordo entre a GM e o sindicato em 2008 pode resultar no fechamento do setor chamado MVA, onde é produzido o modelo classic. Segundo a montadora, como naquela época os metalúrgicos não aceitaram um novo plano de carreira, não foi possível investir na planta no vale e trazer outros carros para a fábrica. A possível demissão resultou em protestos feitos por funcionários nesta semana. No último dia 22, os metalúrgicos atearam fogo em pneus na altura do quilômetro 141 da Via Dutra, em frente à fábrica, e impediram a passagem de veículos. Os dois sentidos da rodovia foram interditados por uma hora. O congestionamento chegou a 10 quilômetros sentido São Paulo e 5 sentido Rio de Janeiro. O diretor de Relações Institucionais da montadora, Luiz Moan, admitiu nesta semana que teria de reduzir custos na planta do município para voltar a negociar novos investimentos. Com a medida, segundo ele, a fábrica poderia voltar a ser competitiva no mercado automotivo. O sindicato defende a manutenção dos empregos e diz que a montadora não teria justificativa para demitir funcionários devido aos incentivos oferecidos pelo governo federal, como, por exemplo, a redução de imposto na compra de veículos. Um homem de 35 anos foi preso ontem por receptação de veículos. Os carros foram apreendidos em uma casa no bairro Maria Augusta, em Taubaté. No total, foram oito veículos importados, sendo três roubados em Jacareí, dois em Taubaté e quatro com chassi adulterado. Como crime de receptação cabe fiança, ele pagou o valor de 10 salários mínimos e foi liberado. E foram divulgados ontem à noite os dados da criminalidade na região. 54 pessoas foram assassinadas só em dezembro, o dobro do registrado no mês anterior. Desde janeiro de 2011, não era registrada essa quantidade de vítimas por mês. Os números da Secretaria de Estado da Segurança Pública mostram que a média é de cerca de 30 mortes violentas a cada mês. Segundo os dados, Jacareí foi o município que registrou o maior número de homicídios no mês de dezembro, com 15 assassinatos. Em São José dos Campos, foram nove. Em Taubaté, oito. Ao longo do ano de 2012, 420 pessoas foram assassinadas na região. São José dos Campos e Jacareí lideram o número de mortes violentas, com 67 vítimas cada. Em seguida, aparece Taubaté, com 62 mortes. E três pessoas morreram em acidentes de trânsito durante a madrugada em São José dos Campos. O primeiro acidente foi na rodovia Geraldo Scavone. Uma colisão entre um carro e uma moto, um homem de 27 anos faleceu. Por volta das cinco da madrugada, dois homens morreram após colidirem com um poste na alça de acesso à Dutra, na altura do bairro Vista Verde. Ambos tinham 20 anos. Uma outra vítima que estava com eles foi encaminhada ao pronto-socorro. E a seguir, tem informações da previsão do tempo e ainda uma entrevista em estúdio para falar do trabalho de um músico, Luizense de Coração, e que vai lançar seu CD hoje, durante o Festival de Marchinhas da Cidade. Não saia daí? A gente volta já, 6h57.